Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Tem algumas coisas, algumas frases que eu tenho escutado muito nos últimos dias sobre a questão da vida, as pessoas proclamando a vida, falando sobre a vida, da importância de você viver com muita espontaneidade e principalmente viver o momento. E aí a internet é um campo aberto para tantos vídeos e tantas frases e tantas mensagens. Uma das pessoas que marcou profundamente esse ambiente, mais recentemente, foi aquele jovem lá da região sudeste do estado, do Balneário Camboriú. Pegou um Fusca em 1970 e saiu pelo mundo, o Jesse, o Jesse Cois. Primeiro ele saiu pela América Latina, depois ele resolveu ir para os Estados Unidos e percorrer todo o território americano, a Rota 66, os pontos idílicos dos Estados Unidos até chegar no Alasca. Ali seria o seu ponto final para essa primeira aventura fora do território latino-americano, porque ele já havia percorrido praticamente toda a América Latina. E infelizmente ele faleceu. Teve um acidente, nós já fizemos aqui um vídeo primeiro falando sobre por que eu trouxe esse assunto aqui para o canal, meu amor pela natureza, pelos animais, pela vida propriamente. Porque junto com ele morreu também um cão chamado Churastei. E também fiz um outro vídeo, o último vídeo impactante na vida da dupla, tanto do Jesse quanto do Churastei. Porque depois da morte, no dia 23 de maio, era uma segunda-feira, vários vídeos haviam sido postados, cerca de 8 a 12 vídeos eles haviam deixado programados para serem postados nos dias posteriores, nos dias seguintes. Ele morto e os vídeos saindo todos os dias. Mas tinha um último vídeo, um vídeo mais impactante, porque uma parte considerável era o cotidiano, era a rotina da dupla. Os vídeos mais impactantes são aqueles em que ele está nas paisagens idílicas, icônicas, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que são ícones do turismo internacional. Caso do Grand Canyon, caso da própria Rota 66. E ele morreu, foi trazido para o Brasil, já houve todo o cerimonial para o seu sepultamento. E o que se disse, o que se informou, foi que o Churastei, que era o cão golden que ele possuía, esse cão, ele seria cremado nos Estados Unidos e mandado aqui para o Brasil. Só que a última notícia que nós temos sobre isso, já data do dia 8 de junho de 2022. Há várias informações, né? Por exemplo, aqui nós temos no YouTube de canais, de vários canais, família aguarda as cinzas do cachorro Churastei para prestar homenagens, corpo de cão Churastei é cremado nos Estados Unidos e cinzas virão para o Brasil, corpo do influenciador Jesse Coy chega ao Brasil em breve, isso aqui foi de quatro semanas atrás. Foi logo após o trágico acontecimento. Aí no dia 8 de junho foi publicado o seguinte, ND+, Após despedida de Jesse, veja o que se sabe sobre a chegada das cinzas de Churastei. A matéria não está mais nem no ar. Clique Camboriú, chegada das cinzas do Churastei pode ser celebrada com missa ao ar livre na Praça Tamandaré. O golden retrieve Churastei foi cremado nos Estados Unidos e suas cinzas ainda não chegaram ao Brasil. Bom, o padre Fabrício Bernardo, que realizou o cerimônia de despedida de Jesse Coy na última segunda-feira, dia 6 de junho, fez um anúncio na noite de quarta-feira, dia 8, sobre a chegada das cinzas do cão Churastei ao Brasil, que foi cremado ainda nos Estados Unidos. Aí tem uma foto do Churastei em frente ao microfone e o próprio padre, eu vou disponibilizar essa foto aqui para os nossos espectadores. Em um history, ele disse que já falou com o prefeito da cidade e que haverá uma homenagem em Balneário Camboriú e que talvez seja celebrada uma missa ao ar livre na Praça Tamandaré em memória de Jesse e do Churastei, da dupla. Padre Fabrício Bernardo pertence à Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma dissidência da Igreja Romana desde 1945. Ainda não há, no entanto, previsão para a chegada das cinzas. O sermão do padre durante o velório de Jesse foi transmitido pela internet. Então, são várias as informações que nós temos. Tem aqui o Clique Camboriú, como eu já mostrei para vocês, mas nós temos também o Enfoque MS. Cinzas do cachorro Churastei não chegarão ao Brasil junto com o Jesse. Isso aí foi no dia 3 ainda de junho. Corpo de influencer chegará ao Brasil sem as cinzas do Churastei. E o questionamento é, já que há um clamor tão grande das pessoas e um amor também tão grande das pessoas pelo trabalho que eles faziam, já que eles viveram juntos e morreram juntos, porque desde 2017 que eles estavam a bordo daquele Fusca, só os dois cantando, são tocantes as imagens, que mostram os dois ouvindo música internacional e o cachorro parece sentir, parece que tem a compreensão exata de tudo que está sendo dito ali. Então, o questionamento é o seguinte, onde estão as cinzas e quando chegarão de fato? Essa é uma pergunta, porque o mundo ficou sensibilizado, digo o mundo da internet, o mundo que nós hoje participamos com muita intensidade, a grande maioria das pessoas hoje tem redes sociais, participa das redes sociais. Onde estão as cinzas do Churastei e quando elas efetivamente chegarão ao Brasil? Então, eu deixo aqui esse questionamento, deixo essas observações e até mesmo a reflexão sobre a questão da morte. Quando Confúcio disse o seguinte, para que nos preocuparmos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro? Tony Rodrigues, Além da Notícia.